Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Estrela Andantas e vim trazendo mais um vídeo para o meu canal. Gente, aqui estou dentro do carro, né? A gente está indo em Tatuí, trocar no RG, que é de quando eu era criança, quando eu tinha uns 14, 15 anos, então eu tenho que trocar no RG e meu marido já vai pegar dele que ele fez no sábado passado. Então a gente vai em Tatuí, fazer o meu RG e ele pegar o dele que ele já fez, certo? Então tem que fazer isso. Tchau! 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 É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. 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 É. É, é. É. É, 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 é. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui hoje. Já é um outro dia. É, é. É, pra finalizar o vídeo. Que eu não finalizei. Não tinha finalizado o vídeo, né? Então, voltei aqui pra finalizar. É, a gente foi no... Lá em Tatuí, uma cidade próxima aqui. Uma cidade vizinha. Que lá tem Poupa Tempo. A gente foi lá no Poupa Tempo. É, é. Renovar meu RG. Meu RG era velho. Quando eu era criança ainda. É. É. Vou já renovar e fui retirar. E fomos retirar o RG do meu esposo. Que ele tinha feito no sábado anterior. Então, o vídeo vai tá mostrando eu indo, né? E... Espero que vocês gostem do vídeo. Certo? Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Pra ajudar o canal a crescer. Deixe bastante joinha, ó. É... Os meus vídeos, gente. Tá tendo bastante visualização. É, mas não tá tendo um likezinho. O joinha que é pro YouTube. Saber que vocês estão assistindo. Que vocês estão gostando do vídeo. Então, deixe bastante joinha pra ajudar o canal, gente. Certo? É... Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa um like. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Certo? Tchau! 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 Tchau!